... é uma presença forte, porque marca seu território com todo o magnetismo que sua alma carrega. E quando a dúvida de sua força subtrai de sua alma o entende mais precioso, a sua presença de espírito, que é a sua força interior. Quem conhece a força de uma mulher confiante jamais a esquece. A sua luta é com a falta de confiança, não é com causas externas, disputas sociais ou guerras de ego. Texto de Bruno Gimenez. Vamos agora receber uma bela coreografia do grupo Dabck pelo professor Paulo Dabck. Tchau. 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 Amém. 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 Amém.